Agora sim, já podemos assumir como deve ser o Natal. Bom dia! E bom dia para todas as pessoas que reparam sempre que eu levanto o braço esquerdo quando começo os vlogs. Hoje é dia 3 de Dezembro, segunda-feira, arranque da semana. Acabei agora de me vestir e de tomar banho. Tive agora a parte da manhã já a editar o Vlogmas de ontem, que vai sair hoje. Isto agora tem a ver toda uma logística e muita organização, malta, coisa que não é muito fácil para mim, porque apesar de eu não ser a pessoa mais desorganizada desta vida, também não sou exatamente o cúmulo de organização. Portanto, sendo Natal, Vlogmas, muita coisa a acontecer, casa em obras, enfim. Tem a ver aqui um ritmo, senão é complicado. E estes cabelos? Eu tenho tido sérios problemas com cabelos bebés lately, mas fã de noite. Passando à frente. Vou agora tomar o meu pequeno almoço. Eu não sei o que é que me apetece, honestamente. E exatamente por não saber o que me apetecer, vai tipo mais do mesmo, que é pão do Pachamama. Este aqui é o Tecanham, que eu já tinha partilhado aqui há uns dias. E sim, está em plástico, malta. Eu sei, eu sei. Descusam de comentar. Eu quero aqueles wraps de cera da abelha, olha lá o que é, para evitar estes plásticos. Mas pronto, ainda tenho cá em casa. Portanto, ao menos uso e depois, quando acabar a película aderente, evito de comprar mais. Vou comer pãozinho do Pachamama com queijo. Agora não me bem ensinava a cabeça. Não me apetece cozinhar, não me apetece porridge, não me apetece ovos. Não me apetece ovos inédito, mas não me apetece ovos agora. Por isso acho que vou fazer aquilo mais do mesmo. Por isso é isto e relativamente ao dia de hoje, eu tenho muita coisa para fazer, nomeadamente ir à loja do Cidadão, mudar a morada do Bahia, é o que mais me apetece. Entre outras coisas, portanto, eu espero que isto seja um dia interessante ainda, malta. Não tenho muito programado para hoje, para além dos meus afazeres. Mas ainda assim, espero que seja engraçadinho e que, pronto, quase já gostem. Portanto, vou fazer uma pequena almoço e agilizar e já volto a contactar. Entretanto, já acabei de me arranjar e vou sair de casa para ir à loja do Cidadão. Can't wait. Vou-vos mostrar o meu outfit do dia e estou basicamente com as mesmas calças de ganga de ontem, pretas, são da Levy, destas aqui. As mesmas botas novas também de ontem, pois eu sou assim, quando tenho uma coisa nova, gosto de usar várias vezes. Esta camisola de gala alta, preta, básica, da H&M, tenho há milhões de anos. E ainda o meu Puffer Jacket da Zara, do ano passado. Este azul forte. Eu gosto imenso de ver, depois, este contraste também com as botas. As botas fazem o look e este casaco também, portanto, pronto. E de make mais do mesmo, não tenho caprichado muito lately. Estou só a estrear um batom novo para vos mostrar qual é. É este aqui da colaboração da Isabelle Maran. Maran? Não sei como é que se diz. Isabelle Maran. Com a L'Oreal. Eles já me enviaram isto há uns tempos, mas eu só hoje a estive a experimentar. Ele é assim, tipo, este nude, estão a ver? E realmente eu acho que fica diferente nos lábios do que como está aqui. Não sei, aqui parece ligeiramente mais escuro e depois aqui nos lábios parece mais, tipo, não sei, mais claro, não sei. Estão a ver? Não me parece muito igual. Mas eu gosto na mesma, portanto, tranquilo. Esta cor é a L'Ascène Shadow. Eu deixo os links aqui a mais malta. No entanto, posso-vos adiantar já que isto é uma coleção limitada da marca com a L'Oreal. Portanto, eu não sei se isto está à venda nos supermercados. E se estiver à venda, não sei se já escutou. Não sei, não sei de nada, malta. Mas eu deixo os links à mesma aqui em baixo para quem quiser saber. Isto aqui vinha para aí umas 7 ou 8 cores, não sei. Mas há aqui 3 que eu adorei. E, portanto, em princípio, eu fico com elas. E as restantes cores para um futuro giveaway, quem sabe? Por isso é isto, malta. Vou sair de casa, tratar de ser nestes cantos e já volto a contactar. Já não havia a minha senha. Não assumi que poderia ser a mesma senha geral para o cartão de cidadão. E, portanto, claro que já não estavam disponíveis. Portanto, eu vou estar aqui à manhã. Yay! Foi uma viagem em vão, mas ao menos também não esperei em vão. Pronto, foi isto. Portanto, agora vou continuar a agilizar a minha vidinha. Bem, malta, de volta à casa. Entretanto, tive de passar pelos correios enquanto esperava. Fui ao celeiro que era mesmo ali ao lado. Porquê? O que é que há no celeiro que não há no Go Natural? Fãozinho da Miolo. É verdade. Na verdade, também há no Amor Bio. E acho que existe também em outros permacados biológicos. Mas eu agora tenho ido mais ao Go Natural como fica mais à mão. Só que havia aqui um celeiro com uma fileira longa nos correios. Passei lá e trouxe os meus preferidos de sempre. Vou-vos mostrar quais são. Este é o de milho e batata doce, que é espetacular. O de alfa rouba, que é provavelmente o meu preferido. Eu adoro. E ainda este que é feito à base de quinoa. Estas três variedades são sem glúten. Eles também fazem pão com glúten à base de outros cereais. Eu prefiro sempre as opções sem glúten, como já referi aqui. E já tive com alguma frequência perguntas do género. Qual é que é o pão que tu recomendas? Eu, acima de tudo, recomendo o pão mais artesanal e mais caseiro possível e mais real. Ou seja, feito com os ingredientes básicos de pão. Uma farinha, água, sal, levedura e pouco mais do que isso. Porque os pães que nós encontramos hoje em dia à venda nos supermercados, muitos deles estão carregados de conservantes e aditivos e açúcar. Muitos deles. É verdade. Portanto, o pão que eu vou recomendar mais é aquele que é o mais real e simples possível. Este aqui, em particular, eu gosto muito. Não só porque, lá está, são reais e simples e biológicos, mas também porque não têm glúten. Obviamente, a maior parte do pão é feito à base de farinha de trigo ou de centeio e esses cereais davam de glúten. Estas opções não levam. E por isso, para mim, pessoalmente, é o pão que eu consumo. No entanto, eu amo um bom pão daqueles mesmo tradicionais. Branco, fofo, ótimo. Eu amo, malta. Não pensem. Só que, como já referi também naquele que eu andei de alimentação, o glúteno, ultimamente, não me cai assim tão bem. É claro que eu não deixo de comer massas ou não deixo de comer pizzas, acima de tudo. Dia de jantar fora. Mas, quando faço as escolhas em casa, a minha alimentação assim normal, eu evito. E eu amo de morte este pão da miolo, mas não há no Gonetzal, portanto, malta do Gonetzal, se me tiverem a ver, já fomeciam miolo nos vossos farmacados, porque isto é top e tem tudo a ver com o conceito de Gonetzal também, portanto, orientem aí esse mambo. O senão destes pães são bela caros. Este pão foi 5,21€, mas também no celeiro é sempre mais caro. No Amor Bio, por exemplo, acho que é mais barato. É muito caro, eu tenho noção. 3,75€ e 3,39€. It's expensive. Mas também eu não como todos os dias. Como têm visto, eu vou variando entre uma granola, ou um porridge no outro dia, ou pão do pachamama, ou uma omelete, uns ovos, o que for. Por isso, pronto, vou congelar, porque à semelhança do pão do pachamama, o prazo de durabilidade disto é muito curto, se deixar o ar livre, portanto, eu vou congelar. E é isto, malta. Portanto, fica aqui a info para quem quiser saber e gosta de saber estas coisas relativamente à minha alimentação e alimentação saudável, das coisas que, volta e meia, eu consumo e recomendo. Fica a dica. Entretanto, já é final do dia e eu vou, finalmente, montar a árvore de Natal. Tinha de ser, já estava na altura. A árvore que eu tenho é, assim, uma destas. Isto aqui é do IKEA e foi o que eu comprei o ano passado para o maçonário de Natal. Aliás, tudo aquilo que eu tenho aqui é reaproveitamento do maçonário de Natal do ano passado, porque, como ainda não nos mudámos oficialmente para a nossa casa, nós não estamos a fazer investimentos quase nenhuns nesta casa, porque não é a nossa casa e nós queremos fazer as coisas mesmo à nossa medida na casa certa e, portanto, isto vai ser tudo na base do rio, perfeitamente. Vou pôr-me-nos à obra, já vos mostro como é que fica o resultado final. O homem ainda está a trabalhar, portanto, eu vou montar, porque é assim uma surpresa para quando ele chegar. Isto é mais alto que eu, entretanto. O meu homem, entretanto, tinha havido, tipo, uma coisa pequena. Tudo bem. Não é que está a ter o trabalhinho, anyway. E pronto, malta. Cá está ela, em todo o seu esplendor. Agora sim, já podíamos assumir como deve ser o Natal. Entretanto, pequeno shoutout para uma das melhores coisas que me enviaram nos últimos tempos. Isto aqui, basicamente, é um dois em um ventoinha com aquecedor. Isto aqui, tanto dá para o quente como para o frio. Tenho a dizer que isto tem sido o meu melhor amigo de inverno. Vocês não estão a perceber. Porque esta casa não tem aquecimento central nem ar-condicionado e, então, no inverno faz um bocado frio porque ela não recebe luz direta. E isto aqui é, no fundo, o meu arzinho condicionado portátil. Porque não só dá para o frio como para o quente. Como ele aquece tudo e aquece logo no momento. Então, tem sido realmente uma pequena maravilha. E agora, enquanto eu estava a montar a árvore, ele estava a maquiar a aquecer. Normalmente, eu estou sempre ali com ele no escritório, enquanto eu edito. Está aqui ao meu ladinho. E tenho a dizer que isto tem sido uma grande ajuda para os dias frios. Obviamente, até agora, eu só utilizei a vertente quente desta ventoinha. Mas, como isto também arrefece para o verão, também deve dar um jeitão. E, para quem quiser saber, isto é o Roventa Air Force. Eu agora estou aqui a fazer sombra, para vocês conseguirem ler bem. Como podem ver, tem a vertente quente e fria. E, para além de aquecer, mesmo a área de tudo em que vocês se encontram. Ou seja, agora estou aqui nesta zona mais open space. Mas uma pessoa entra e sente logo diferença. É ótimo. E, para além disso, não faz barulho quase nenhum. Portanto, ele é assim, pequenito, compacto, mega leve. Uma pessoa pega assim só com uma mão. E vou-vos contar um segredo. Eu, como não tenho máquina de secar a roupa e a minha máquina de lavar, não tenho a vertente de secar também. Muitas vezes eu ponho a roupa a estender, com isto virado para a roupa, também no ar quente. E tenho-vos a dizer que ajuda muito. Portanto, tem realmente sido um excelente aliado agora para o inverno. Conversa dona de casa que turista, sério. Mas, pronto, é verdade. Uma pessoa cresce, uma pessoa lida com estas coisas. Portanto, malta dona de casa também, que eu sei que há malta aí desse lado. Se precisarem de um pequeno ar-condicionado portátil, isto é a grande kit. Eu deixo o link aqui em baixo deste Air Force, caso vocês queiram ficar a saber mais. E, pronto, malta, cenas de dona de casa à parte, isto é realmente um bom kit. Bem, malta, é de noite. Já juntei. Está-me a dar aquela gula ao meio da noite, sabem? E, então, o que é que eu vou comer? Lembram-se daquele chocolatinho que falei, que comprei no GoNetzel, porque tinha o melhor aspecto sempre. Isto é das melhores coisas que eu provei nos últimos tempos. Chocolate negro, 66%, com framboesa e coco. É poeta bom. Então, pronto. Só aquele chocolatinho antes de dormir. Tranquilo. Só um, não vai mal. Bem, malta. Vou-me deitar agora. O meu dia não foi muito interessante, malta. Mas, é assim, tinha mesmo tratado coisas e, por isso, há dias assim. Just keeping it real. E, by the way, tenho recebido feedback ótimo dos vlogmas. Portanto, muito obrigada por estarem a acompanhar os vídeos todos até agora. Confesso que está um pouquinho receosa, porque nunca fiz tanto vídeo seguido. E, apesar de fazer weekly vlogs, sei lá, bastante, uma pessoa tem assim dias, é que não é propriamente uma noite interessante. Mas, pronto, também faz parte e... Realidade é realidade, não é verdade? Por isso, até amanhã. Obrigada por terem assistido a mais um vlogmas e... É isto, malta. Para vocês são um pai da fixe. Um beijinho a todos.